Música Jesus Cristo é o meu Senhor Na sua glória vou estar Louvores ao seu nome Que me guia em seus passos Louvores, Louvores Na sua glória vou estar Louvores ao seu nome Que me guia em seus passos Nada me faltará Jesus Cristo é o meu Senhor Na sua glória vou estar Louvores ao seu nome Que me guia em seus passos 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 Baranata segundo o céu Bom Senhor Pomorá Lá nalarını quem Baranata vem buscar Baranata투 равn things Ó Senhor, vamos morar O Senhor é o meu pastor Nada lhe faltará Jesus Cristo é o meu Senhor Na sua glória vou estar Louvore ao seu nome E venia em seu passo de luz Toda a igreja cantará Maranata Jesus vem Maranata vem buscar Maranata todos vem Ó Senhor, vamos morar Maranata Jesus vem Maranata vem buscar Maranata todos vem Ó Senhor, vamos morar Maranata Jesus vem Maranata happens